Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Presidenta Dilma Rousseff participou do Dia Olímpico no Rio de Janeiro e mais tarde vai para a abertura da conferência que prepara os Jogos Indígenas Mundiais que vão acontecer em setembro no Brasil. Semana Nacional Antidrogas Será distribuída cartilha para escolas públicas que vai ajudar na prevenção. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!